Olá pessoal, mais uma vez bem vindo ao canal mexendo sem medo, estamos aí com mais uma outra conta vamos compartilhar com vocês do outro lado, tá bom pessoal, é uma conta de iniciante, é uma conta quando a pessoa está dura, não tem dinheiro, está complicado, ela quer entrar, não quer tentar melhorar de vida aí ela vai, tem R$ 130,00, é um plano primido, é o MT1, né, MT1, R$ 130,00 que nós não aconselhamos ninguém a colocar, tá pessoal, tá ouvindo aí, não aconselhamos ninguém então quer dizer, aí o MT1, MT1 tem R$ 130,00, você vai lá e bota lá, R$ 130,00, tá aqui agora, saldo disponível, tem isso aqui, tem que pagar mensalidade aí você vai, tem R$ 130,00, você bota aqui, se você não colocar dinheiro lá no bote, ferrou, ferrou se não colocar dinheiro no bote, ferrou, pagar mensalidade, vamos pagar mensalidade, tá pessoal pagar mensalidade de R$ 24,00, tá pendente, R$ 24,00, R$ 90,00, até o quinto dia, vou botar aqui para pagar vou botar a senhazinha aqui, vamos ver se eu lembro da senha dessa conta vamos ver se é isso Ih, pagamento foi confirmado, isso é rápido, pagamento é rápido, pagou é rápido, parabéns, a sua licitação foi enviada com sucesso, é isso aí agora vamos ver se a Midas paga a gente, né pessoal vamos ver lá, aí já está pago já, rapidinho, aí como é que é rápido o sistema para receber tudo é rápido, tudo é rápido, agora vamos ver aqui no bote Midas quanto tem nessa conta aqui pessoal ver quanto tem nessa conta do bote Midas tá no teto máximo também aí, 380, tá vendo aí pessoal, essa conta de 130, teto máximo é o bote T1, é o MT1, é o... é aqui o... bot, é o bot, é o bot 1, é o... é o... é o robô número 1 aí, esse... essa conta, esse mês foi, ele deu isso aqui pra gente, ó o ZZ, não tem como a gente, tem que fazer um upgrade, então logo vamos tentar fazer como é que tá fazendo, já tá pagando essa idade mesmo, vamos tentar fazer um saque correto pessoal, mas antes de sacar... pera ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera Não dá, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai... configurações, editar perfil, editar perfil, mas vamos ver, vamos ver como é que vai, tem que parar, então vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Agora vamos voltar lá, vamos voltar lá no bote medo, vamos voltar lá no bote medo ou de crescendo a tristeza, vamos tentar fazer saga, vamos dizer que se vai para vida esquerra, a valor, vamos botar uma voz aqui, tem a ser mesmo pessoal? Ah, olha só, pessoal Se eu desligar os créditos do robô Ele fica parado por 10 dias, tá, pessoal? E se não pagar a mensalidade Errou, pessoal O robô para de trabalhar também É O robô para de trabalhar Mas pessoal, fica ligado Tirou lá Deixou de pagar a mensalidade Errou Errou Vai segurar uma perda O robô para de trabalhar Confirma Confirma Ixi Estou sem a rádio Vamos voltar aqui, então Defeço, né? E seu filho, minha querida Você que está aí do outro lado Vamos lá Olha O que vai acontecer Aí vamos contar segunda, terça Lá para a quarta-feira Pronto, tá bom, pessoal? A quarta-feira Estaremos gravando um vídeo Com relação a esse site Que nós fizemos aqui Se o dinheiro entrou ou não entrou Quarta-feira Marca aí na tua agenda Tá? O dia 4 Então, vai ser dia 5 Domingo Dia 6 7 8 Dia 8 Marca aí, pessoal Dia 8 Estaremos postando vídeo Com relação a esse site aqui Se o dinheiro entrou ou não entrou E os comentários sempre estão abertos Lá você pode falar Você pode ter estudado em direito Liberdade de expressão Então, o direito dado Pela Constituição Federal Do nosso país, tá? Você tem direito de expressão, pessoal De falar Não tá bom, tem que falar Tá ruim, tem que falar Se tá bom, tá bom Agora, se não tá Tem que falar também, tá, pessoal? A única empresa que nós estamos ainda puxando É a Mindestland Porque nós temos Como vocês querem acompanhar o nosso canal Temos algumas contas nela Né? Temos aí 4 contas ativas 4 contas ativas A Mindestland Então, não temos como voltar atrás Temos 4 contas Essa é uma delas Então, não temos como voltar atrás Então, agora, é bola pra frente E torcer Que ela pague a gente Porque Nem o nosso capital inicial Nós não conseguimos tirar ainda da vida estranha Né? Não conseguimos Esperamos que ela fique firme aí Nesse ano 2020 E que tudo dê certo Pra todos nós Porque nós Temos uma Uma esperança, né? Uma esperança Que tudo dê certo Em nome do Senhor Jesus Cristo Porque nós queremos Nós acreditamos No melhor Não no pior Tá bom, pessoal? Cala, mexendo Pra não ficar muito longo, pessoal Pessoal Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho É só aguardar É só aguardar Nós vamos lá Depois Formigas A verdade Jesus Conhece 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 isso Que é de graça Por isso que nós não participamos De religião nenhuma As igrejas institucionalizadas Numa Porque a igreja Somos nós São seres humanos Que acreditam em Deus Tá bom? E isso aqui na religião Não Isso é verdade Isso é palavra Tá bom, pessoal? Isso aqui na religião No nosso canal É pra falar de religião Nem de futebol Nem de política Nada disso Nem de ideologias Nada disso Mas é investimento Aqui o foco é investimento E nós estaremos postando Vídeos aí Operações binárias Vídeos com robô Tá, pessoal? Estamos aí com um projeto De trabalhar com robô aí Olha Negócio bom, hein? Negócio bom Você que está inscrito No nosso canal Vai acompanhar isso, hein? Porque é investindo sem medo Você vai ficar por dentro De muitas coisas boas Que viram aí Se Deus permitir Esse ano de 2020 Tá bom? Você que não está inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Tá? E fui! E você que gosta desse assunto Compartilhe com quem gosta também Tá, pessoal? Quem não gosta Mas eu não queria Deixar de divulgar não Tá, pessoal? Tem pessoas que não gostam desse assunto Vão ficar negativando o vídeo Ou botando bobeira aí Falando coisas que não convêm Tá bom? Então é pra quem gosta Quem gosta desse assunto Se inscreva no canal E tamo junto Canal investido Sem medo Mas com muita cautela Fui!